A deseja de mais é paixão, já lá vou esquecer de você Eu sei, eu sei, te desejo, te quero e te amo E acho que é pra valer, é o caldeirão do Binhão Tem o amor para me oferecer Eu sei, eu sei, te desejo, te quero e te amo E acho que é pra valer, é a parte do meu interior Pode jogar, pode jogar, pode jogar Alô, Brasil! Até a semana que vem, fiquem com Deus Uma salva de palmas pro Belo Caldeiro Galei! Simborei! Vai ter passinho! Calma, aguarda, aguarda Olha o improviso Eu tô impressionado, é impactado Meu Deus, que performance, que performance! Essa foi uma apresentação histórica do nosso Caldeiro Oque Caldeiro Galei! Como será o amanhã? Responda quem porém O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Caldeirão Comion Oferecimento Itaú Sempre um passo a frente pela sua segurança Nova Chevrolet S10 Brutalmente macia E Mercado Livre O melhor tá chegando No Ranço Fundo Oferecimento Tang Prepare um futuro melhor No capítulo anterior Eu preciso que o Senhor me dê um beijo Por favor Me dê um beijo pra minha vida ter valido a pena Seu tico, eu lhe peço Essa é tua devoção Não é devoção, eu falei que não é devoção Que seja Ela se aplica só a Zefa Leonel Ou ela se estende pro resto da família Apenas a Zefa Leonel Então quer dizer que os outros membros da família Você pode executar alguma coisa encaminhada? Nada me impede Então eu quero que tu define A tec Leonel Fique agora com o capítulo de hoje Como é que é? Vai matar o Matuto ou não vai o seu tico, Leonel? Em modo que que eu faria isso? Que tal por isso? E por isso? E é o ordenado do dinheiro todo idiota, viu? Mas do que o Senhor quer dar o fim no homem? Lir? Eu acho que você está perguntando demais Isso é um assunto meu Quero saber Não há proceder nesse mundo que dinheiro não resuma Na verdade Ou é um assunto que você está falando Você está falando Eu sou um assunto que você está falando Obrigado.